Por volta de 15 horas nós encontramos equipe do Corpo de Bombeiros atendendo um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um motociclista bem aqui na esquina da rua João Serafim com a Avenida Assembleia de Deus. O trânsito está interrompido nesse momento, bombeiros estão atendendo, o motociclista está sendo agora imobilizado, os bombeiros atendem, a informação que a gente recebeu é de que ele estava com sangramento na face. Vamos tentar descobrir aqui o que na verdade teria acontecido. Ele está imobilizado, inclusive segurando o celular na sua mão direita e na verdade está o sangramento na sua face, sangramento no rosto, sangramento na boca, as pessoas estão acompanhando aqui. A senhora chegou a ver alguma coisa ou não? Eu não, não, eu não vi. Não vi, mas esse local aqui é muito perigoso, acontece muito acidente? É bastante, bastante perigoso. Trânsito intenso, velocidade? Bastante velocidade. Como é o seu nome? Eu também, Olinda. Dona Olinda, Dona Olinda falando aqui para a reportagem do Linha Verdade. Bem na esquina da rua João Serafim com a Avenida Assembleia de Deus, aqui é Santa Luzia. É Santa Luzia. Vai no Santa Luzia neste acidente. A gente estava, inclusive pela Álvaro Catão, indo acompanhar um outro acidente que provavelmente teria acontecido ali pela indicação do aplicativo dos bombeiros, quando a gente recebeu essa informação também. Lamentavelmente, não é? É acidente envolvendo motocicleta outra vez. Aqui à frente, a gente vê também o caminhão, apenas a parte da frente, o cavalo desta carreta, com placas de Luziânia. Tentar falar aqui, acho que o rapaz aqui seria o motorista do caminhão. Boa tarde, amigo. Aqui para o Linha Verdade, você é motorista? Sim. O que aconteceu? Cara, eu estava vindo, pegou o sol. A hora que eu entrei, o menino veio meio chutado, pisou no freio da moto, mas deslizou e deu no muro. Quer dizer, o sol interferiu na sua visibilidade, né? Aqui tem uma lombada. Uma lombada. Seu nome, por favor? Luiz Gustavo. Está indo para onde, Luiz? Eu estava vindo para casa. Ah, mora aqui mesmo? Não, eu sou de Forquilinha. Ah, de Forquilinha. Ainda bem que apenas dando os materiais. O rapaz está tranquilo, né? Obrigado aí ao Luiz Gustavo por atender aqui a nossa reportagem. Vamos ver na parte da frente do veículo onde teria batido a moto. Então aqui, né? Bateu bem nessa parte de baixo. Aqui há o sinal, o local onde a motocicleta colidiu. Neste veículo aí, há apenas aí a parte da frente desta carreta. O rapaz estava indo para casa, estava no seu trabalho. Infelizmente aconteceu este acidente. Deixa eu chegar aqui e conversar com umas pessoas curiosas. Sabe que é bom ouvir a voz do povo. Boa tarde, moro aqui perto? Bem ali. Pertinho. Mas eu não vi nada, não. Seguei. Tudo bem. Aqui o seu nome? É Nelson. O seu Nelson. De vez em quando acontece acidente aqui nesse local? De vez em quando. É. E a gente que entrou dentro daquele muro já ali. Olha só, né? Isso aí devido à alta velocidade, sempre? É descuido, né? Um pouco é descuido. Entrou no muro, é? É, teve um que entrou direto e foi para lá dentro. Só um pouquinho. Como é que é? A maioria entra ali naquele muro. Quer dizer, quem mora ali naquela casa está no alvo. Mas não mora mais ninguém, né? Não mora mais ninguém. Seu nome? Doracy. Dona Doracy. Muito obrigado. Muito obrigado por conversar conosco. Vamos acompanhar agora porque os bombeiros estão através do ASU 311. O rapaz será encaminhado ao Hospital São José para o melhor atendimento. Bombeiros conversam com o motorista da carreta, né? Do cavalo da carreta. E o rapaz já está bem atendido, orientado e imobilizado. E agora será encaminhado até o Hospital São José para o melhor acompanhamento médico. Portanto, aqui, infelizmente, mais uma vez, acidente. E eu sempre repito, envolvendo motocicleta. E você acompanhando com exclusividade aqui no Linha Verdade.